Por muito que tenhamos grandes lacunas, e seria bom que todos voltassem a casa e preenchessem essas lacunas, algumas pessoas criam mais valor lá fora. Nem todos têm de voltar para o seu país. Sou Edlin Elba, diretora executiva da JobSearch, uma empresa de recursos humanos. Nós fazemos recrutamento, desenvolvimento de competências e gestão de recursos humanos para empregadores. Nasci em Freetown, mas aos 17 anos saí de casa e fui para o Reino Unido. Na altura, a minha ideia era apenas ficar um ano e meio a fazer a minha formação. Infelizmente, a guerra prolongou a minha estadia e estive lá sete anos e meio. Aprendi muito, foi uma boa experiência. Fez-me crescer, fez-me ver as coisas de forma diferente, mas também encontrei dificuldades. Quando disse aos meus pais que ia voltar, o meu pai não concordou que eu voltasse antes de concluir os meus estudos. Prometi-lhe que os iria completar, mas que primeiro precisava voltar, precisava estar aqui. Enviei o meu currículo à minha mãe. Ela partilhou-o com a minha tia e fizeram-nos chegar a várias empresas de contabilidade. Tinha isso em mente quando regressei e pensei em como poderia ajudar outras pessoas a encontrar emprego. Um amigo tinha um site e costumava procurar anúncios de emprego nos jornais e colocar na sua página. Algumas pessoas entregavam-me os seus currículos e pediam-me que os enviasse para fazer as suas candidaturas. Foi assim que começámos. A minha visão para o JobSearch é que sejamos uma referência para aqueles que procuram jovens talentos, mas também para os que procuram emprego ou querem adquirir competências para encontrar o emprego certo. O melhor conselho que recebi foi desacelerar e reconhecer que não posso fazer tudo o que quero. O meu conselho às pessoas que estão a voltar é que venham com mente aberta para aprender, mas também para ensinar. E quando nos visitarem, certifiquem-se de fazer com que os vossos filhos gostem do país. Não se queixem demasiado da energia e da água e de tudo o resto. Apenas desfrutem para que queiram voltar, mas também mostrem que há problemas que poderão ajudar a resolver no futuro. Façam esse equilíbrio. Façam esse equilíbrio. O que é isso?